Salve time, tranquilo? Marco Max na área, bem-vindos ao canal Good Vibe Games. Hoje eu tô aqui com o meu parceiro Vinícius pra falar de Cavaleiro do Zodíaco, Sanseia Awaken. Salve Vini, tranquilo? Fala Marquinhos, fala galera, bom demais? É isso aí pessoal, bora falar um pouquinho do nosso banner da semana. Deus, a Sasha tá chegando, bora saber se vale a pena ou não invocar nela. É isso daí time, o salve de hoje é pra um parceiro muito gente boa, o Alberto Bonifácio, que deu cincão aqui no Pix pra gente de Natal e garantiu um petisco aqui da pequena Cissa pra ela conseguir cear. Alberto, muito, mas muito obrigado pela sua contribuição, meu parceiro. É graças a pessoas como você que a gente tá aqui firme e forte. E pra vocês que não sabem como é que vai pra receber um salve igual o nosso amigo Alberto, é só deixar um comentário aqui que uma hora o seu nome chega, ou então faz que nem ele e dá uma contribuição bacana aqui no nosso Pix, ou então no botão Valeu. E pra você também que tá afim de ganhar uma análise de conta, vem ser membro do canal Good Vibe Games, que a partir do pacote família você já ganha a sua análise. Galera, simbora aí falar do banner da Sasha, a nossa deusa do Lost Canvas. Ela é um personagem extremamente interessante. A gente tem bastante vídeo sobre ela, inclusive vou deixar linkado aqui o review do personagem. E ela é um suporte ali de responsa, galera. Ela consegue aumentar a velocidade e reflexão da sua equipe. Ela consegue ali usar o misofetaminos em um aliado, fazendo com que esse aliado sobreviva ali por mais duas rodadas e fique imune a controle. Além dela conseguir ali também dar algumas perseguições e trazer os seus aliados de volta da morte, a partir que eles são atacados ali quatro vezes e conseguem juntar a sua luz. Vini, fala um pouquinho aí do personagem, o que você acha dela, e se é o momento ou não da gente fazer as nossas invocações na Sasha, que galera, não vai se juntar à pool. Ou seja, depois dessa semana você não vai conseguir pegar a Sasha nas suas invocações normais. Exatamente, Marquinhos. Ou pega agora ou espera o próximo banner, que provavelmente deve ser quando ela vai entrar pra pool. Ela já tá aqui no programa tem um tempo. Inclusive, achei que ela ia entrar quando eu comecei ali. Eu tava nessa expectativa. Mas não é o momento. Cara, a Sasha, como você falou, Marquinhos, é um personagem muito interessante. Eu já falei muito em vídeos anteriores que quem não upou ela no primeiro banner, ficou um pouquinho caro pra você upar ela depois, ela ficou um pouquinho atrasada. Só que ela tá cada vez mais aparecendo no jogo, porque nós temos que ter cada vez mais personagens que se beneficiam de dar ataque básico. E com isso, o contra-ataque que ela gera se torna uma coisa muito forte. Então, a Sasha tá ganhando poder no jogo sim. Ela sempre foi bem poderosa, não me entendo errado. Porém, agora ela tá ficando cada vez mais valiosa. O problema é que é um personagem caro pra você rodar ela como um todo. Se você quiser rodar ela só pra fazer essa questão do contra-ataque, ela fica um pouco mais barata. Mas ela vai deixar a desejar, porque é o pacote completo dela que faz toda a diferença. E no momento agora, já temos um personagem chegando aqui, que é o Mu Divino. Provavelmente vai ser o próximo banner nosso. Já temos também o Elcid anunciado, que vai ser um DPS bem poderoso. E depois do Elcid, acredito que o próximo agora vai ser um SX ou um SS. Principalmente por esse motivo, acho que não é a hora de você invocar, principalmente você upar um SS e um SX antigo. Na hora de você esperar seu foco vai pegar algum deus, espera pra gente ver quem é o próximo. E aí sim, se você não gostar, não for upar ele, você pega esse recurso e transfere para um personagem antigo. No caso, pode ser até a Sasha. Agora, em questão de pegar, se você está com bastante gema, e já quer garantir o personagem, é um personagem que é bem interessante você ter. Mas tenha bastante gema pra isso. Novamente, estamos chegando num personagem inédito. É sempre bom a gente invocar em personagem inédito, a gente pegar, tentar aproveitar a instituição dele. Então, agora eu não sei se vai dar a pena você gastar a sua gema se você está com pouco recurso, aquele recurso contadinho pro mês. Agora, se está sobrando e você não tem ela, vai ser uma baita aquisição. Vai ser uma baita aquisição, galera. Eu concordo com o Vini. O momento é da gente guardar recurso pra garantir que a gente consiga upar os próximos personagens inéditos. Principalmente, ter a opção da gente conseguir upar um próximo personagem que seja da categoria EX ou SS. Porém, vou fazer uma defesa aqui pra Sasha que, como o Vini falou, ela está ganhando cada vez mais força em campo. Ela tem ali a possibilidade de fazer com que seus aliados comecem a contra-atacar com o ataque básico. E hoje em dia, a gente tem ataques básicos que fazem muita diferença. Se você tem um ataque básico, por exemplo, do Mu, muito bem upado, você vai ganhar bastante escudo, assim como a Udebaran. Se você tem um contra-ataque de um Uni ou mesmo de um Aloni Hades, você também vai se beneficiar muito aí de conseguir alvejar os seus inimigos com o ataque básico ali da sua equipe de forma gratuita. O contra-ataque dela é uma coisa que, pra mim, tá cada vez mais relevante em jogo, assim como o bônus que ela dá de velocidade pra sua equipe e de reflexão para os seus personagens. Isso daí, pra mim, também é uma coisa muito relevante pro meta atual. Porém, como o Vini falou, quem upor ela, tá ligado? Eu acho que vai conseguir surfar nessa nova onda da Sasha. Porém, pra você, upar ela agora, ela realmente é um personagem cara, ela é um suporte extremamente defensivo. Muitas vezes, a gente tem um pouco mais de vontade de upar personagens que têm um pouco mais de ações na batalha e conseguem ali garantir uma vitória de uma maneira um pouco mais ofensiva. Então, acaba que é um pouquinho desaconselhável você gastar os seus recursos nesses personagens no momento. Eu seguraria e uparia eles se você decidisse esquipar o próximo personagem EX e SS. É, cara, a gente tem que lembrar que se você vai upar uma... Se você deixar de upar uma Sasha pra pegar esse recurso, você upa dois personagens ES tranquilamente e ainda sobra um pouquinho de recurso pro próximo. Então, sempre que você vai upar um SS ou um EX fora do banner, fora da restituição que você vai pegar com ele, o primeiro banner dele, você sempre tem que levar em consideração que vai ser um custo elevado. O EX é o dobro e isso costuma atrasar um pouco a conta. Sempre que você para pra upar um EX ou um SS fora do banner inédito dele, você sabe que você vai ficar uns dois a três meses depois juntando recursos de novo até você voltar a investir da maneira certa que você deve investir nos personagens. E a Sasha, como a gente falou, é um personagem bem defensivo e muito poderoso. Você destacou a questão do contra-ataque, a questão do bônus de velocidade, mas ela tem a revida que ela traz os personagens de volta que faz toda a diferença e o mesmo afetamento, cara, se o cara ficar imune a controle, ficar imune a morte, ganha batalhas no personagem certo e você consegue vencer a batalha com essa habilidade. Então, ela é uma deusa forte, sim, porém, o momento não é o dela, por mais que ela está ganhando força no nosso mercado do Sansei Awakening. Mas, galera, espera chegar, espera anunciar o próximo SSX, aí sim você decide em qual desses deuses você vai investir o seu recurso. É, pessoal, eu vou ser bem sincero para vocês, eu tenho uma Sasha aí muito bem upada, ela está 3-5, 4-3, não, 4-4, e não me arrependo em absolutamente nada de ter colocado os meus livros nela. Porém, para que no momento do jogo, tá? Hoje, no momento, eu guardaria os meus recursos. O único SS ou EX que eu recomendo as pessoas investirem ainda hoje é a Serafina pela quantidade de recursos que ela exige para conseguir rodar e pelo que ela consegue entregar. Os outros personagens, na minha opinião, galera, hoje em dia, é só através de cópia ou esperar o personagem aí ficar um pouco mais antigo de a gente conseguir pegar alguns volumes de habilidade dele através de eventos. Um outro personagem para mim que talvez ainda valeria você, a pena você upar, seria o Aloniades, mas ainda assim, na minha opinião, disparado a Serafina ganha, depois vem o Aloniades e depois vem nenhum, galera. Vamos esperar os próximos personagens SS e EX porque a gente investir em personagem dessa categoria fora do banner sai muito caro para a conta, entendeu? E na minha opinião, nenhum dos outros personagens no momento entrega alguma coisa assim muito fora da curva. A gente tem Thanatos, na minha opinião, que seria aí o terceiro Acelfado, porém um personagem que já está na pool e você deve fazer isso daí também através de cópias. E galera, para esse vídeo aqui não ficar gigante, eu vou deixando vocês com aqui o nosso recadinho padrão sempre, pedindo vocês para seguirem a gente lá no nosso canal de live, galera. Precisamos muito do apoio de vocês lá, não esqueçam também de fortalecer no like e conferir se você está inscrito aqui no nosso canal. Para você que está afim de trocar uma ideia com a gente é muito simples, vem trocar uma ideia com a gente aqui nos comentários e nas nossas redes sociais e eu acho que a gente vai ficando por aqui, né, Vê? Vamos ficando por aqui, pessoal. Deixe o seu comentário se você gostou desse banner, vai enfocar na Deusa Sasha, está afim de upela, muito tempo, está com recurso para isso ou se você, assim como nós, está no momento aguardando o anúncio do próximo SSSX para saber o que fazer e no mais é isso. Valeu, Marquinhos, valeu, galera. Até a próxima. Valeu, time. Até mais. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho